Galera, eu terminei de acompanhar o anime Yofu Kashi no Uta e achei muito bom. Muita gente também gostou do anime, apesar de algumas críticas bem pesadas. Mas o mais importante que a gente quer saber é se teremos uma segunda temporada de Yofu Kashi no Uta. Fica até o final do vídeo pra você saber informações totalmente atualizadas sobre a segunda temporada do anime. Fala galera, beleza? Já tá mais do que claro que esse anime é muito popular na comunidade. Não teve uma pessoa que assistiu e falou que não gostou. A popularidade é muito grande, tanto que no site MyNameList ele tá com uma nota de 8.11. Esse site, MyNameList, é um site onde é calculada as notas dos animes por vários países no mundo. Juntando todas as notas mundiais, deu essa média de 8.11. Todo mundo fala bem da obra. Em questão de popularidade, o anime tem de sobra. Material original, ou é uma light novel ou é um mangá. No caso dessa obra, eles fizeram 12 volumes até o momento. Na primeira temporada, foram adaptados 4 volumes. Eles ainda tem mais 8 volumes para serem adaptados. Então, tem material original aberta pra uma sequência. Tá chuchu beleza até aqui. Agora, a gente vai falar sobre os lucros, que normalmente é o mais importante. A situação também tá boa pra obra. Com o fim da primeira temporada, aumentou ainda mais as vendas do mangá. O mangá de Yofu Kashi ficou no top 20 de mangás mais vendidos de julho de 2022. Yofu Kashi ficou na frente até mesmo de Chains of Man, que é um hype absurdo. Então, tudo conspira que tenha sim uma nova temporada do anime. Eu diria que é praticamente certo essa segunda temporada. Agora, sobre quando pode lançar essa sequência. Infelizmente, ainda não foi anunciado uma segunda temporada. Mas, levando em conta o tempo de produção de um anime, e mantendo uma boa qualidade, é no máximo um ano a um ano e meio. Então, muito provavelmente, essa segunda temporada será anunciada no ano que vem. E pode chegar lá pra abril de 2024. Pois é, galera, a produção de um anime leva tempo. Mas, temos muitos pontos positivos pra chegada dessa segunda temporada. Comenta aqui embaixo o que você achou de Yofu Kashi no Uta. Gostou do anime? Tá ansioso pra segunda temporada? Me fala aqui embaixo e se inscreve no canal com o sininho. Pra você ficar por dentro de todas as novidades do mundo dos animes. E deixa o like pra esse vídeo ser divulgado para mais pessoas. Eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima. Fui! Fui!